Mas vamos saber em detalhes com o nosso analista, com o Ronaldo Coutinho da Climaterra, o que ele tem para dizer para a gente. E vamos aqui aos nossos destaques, vai ser o que? A chuva aqui no sul e a friagem. De hoje até o dia 25, grande parte do Brasil fica com o tempo seco, essa faixa central aqui que é o normal nessa época do ano. Tem alguma chuva aqui no oeste do Mato Grosso, bom para o milho e safrinha, pouquinha coisa em boa parte do estado, isso aqui é por causa da friagem que vai chegar aqui no fim de semana, Rondônia também, alguma coisinha, Acre, e aqui no Amazonas a chuva fica concentrada na parte norte, isso de hoje até o dia 25, que é sábado. No Tocantins, tempo seco, no norte do Nordeste, pancada, isolada de chuva, pega o norte do Maranhão, centro-norte do Piauí, o Ceará, pouca coisa, o Elefantinho, o Paraíba, o Pernambuco, principalmente aqui, entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Alaracaju e aqui em Salvador. Essa faixa aqui pode ter pancadas, inclusive hoje pode ter umas pancadas boas aqui no Nordeste da Bahia, não é todo dia que chuva, isso aqui é acumulado de hoje até sábado. Você vê que grande parte do interior do Nordeste, grande parte do Centro-Oeste, Sudeste, tempo seco. A boa notícia é a chuva se espalhando aqui no Mato Grosso do Sul. Isso aqui vem agora nesse fim de semana, entre sexta e sábado, alguma coisinha no domingo também. E aqui em São Paulo, mesma coisa, sexta e sábado, pega aqui a área do Café, sul de Minas, e o Rio de Janeiro, litoral paulista. E boa chuva aqui no Paraná, Santa Catarina, e muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, é a quinta onda de chuva. Começa hoje, já começou, e vai ficar hoje, amanhã, na metade sul do Rio Grande, quinta e sexta, espalha pelo resto do estado. Alguma coisa também na Argentina e Paraguai. Pode trazer transtornos, algum tempo severo não se descarta. Quando chega aqui do domingo até o dia 30, a chuva se concentra aqui no norte, do Amazonas para cima, do Pará para cima. Grande parte aqui do Brasil fica a tempo seco. Aqui, ó, aqui o reflexo do ar frio que vai estar dominando. Essa chuva aqui no Mato Grosso é alguma coisinha que vem entre domingo, segunda e talvez terça. Aqui também, tempo bom no sábado, domingo. No domingo à noite pode ter chuva aqui no Paraná. Santa Catarina, essa chuva vem entre domingo à noite, e principalmente segunda e terça, e Rio Grande do Sul também, segunda e terça. Tá difícil do sul ficar livre da chuva, principalmente do Rio Grande do Sul, além de muito frio. A boa notícia aqui, ó, é o Mato Grosso Sul e São Paulo, onde vai ter chuva na semana que vem. Rio de Janeiro pode chover forte na Baixada Santista, e uma boa chuva no sul do Minas e até no Cerrado Mineiro. Então, o Café Paulista, Café Mineiro e Cerrado Mineiro poderão ter chuva no fim de semana e início da próxima semana. Rio também, e no Nordeste, chuva normal aqui no Norte e litoral, mas diminuindo de intensidade. Além disso, nós teremos o quê? O frio. A anomalia fica aqui, ó, até o dia 30, abaixo do normal no Norte, acima aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas, Rio e Espírito Santo, e no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina aqui diminui um pouco a anomalia, ficando mais próximo do normal. De 25 a 31, o grosso do ar frio. Olha como ele pega aqui, desde a Amazônia, Rondônia, aqui o sudoeste da Amazônia, o centro-oeste, principalmente aqui, ó, o sudoeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sul, São Paulo, Minas, Sul de Minas e Rio de Janeiro. Por enquanto, é um frio úmido, mas que pode provocar algumas geadas. Se vai ter geada ou não, mil safrinha ou mais ali no centro-oeste, a gente só vai saber ali na previsão de sexta-feira. Mas é uma massa de ar frio que vai mudar completamente o padrão. Sai o calor de São Paulo e entra o frio. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. Obrigada, Ronaldo, pelas suas explicações. Eu vou com o João Batista mais uma vez. Ô, João, muita chuva ainda por vir para o Rio Grande do Sul, hein? Santa Catarina também. Muita informação boa, né? O Ronaldo Coutinho é excelente. As informações que nós estamos sempre passando aqui também são importantes para posicionar os amigos produtores rurais. Vocês viram aí que o Coutinho deu a primeira carina mostrando aí pelo programa Cosmos, os computadores do IMET, mostrando que nós teremos chuvas na semana que vem também. Não é só essa frente. Teremos chuvas depois do domingo. E o Coutinho já mostrou isso com a entrada da frente que está rompendo o bloqueio. Essa é a notícia. Finalmente, o bloqueio será rompido e a gente pode, como manchete, Karina, listar que o El Ninho está saindo, provocando tudo isso. Isso daí é o final desse fenômeno climático chamado El Ninho e dando lugar à Laninha. E aí, depois, nós vamos também levar tudo isso em consideração dos seus efeitos e consequências para a produção agrícola do nosso país.